É o Jackson na voz, DJ Alemarque, é mais uma né? Diretamente é, restante Lovefuck Tu terminou comigo, eu fui sair com os amigos Jutei o balde na noitada, deitei duas no colchão Tenta lembrar como nosso amor é lindo Eu na cama com as chucas e você no coração Lembra de quando a gente se conheceu Lembra de como a gente se envolveu Tu deram um sonho, o nosso santo bateu Agora fala a verdade, que tu quer eu Agora fala a verdade, cê ama eu Agora fala a verdade Pega a fita Encontrei minhas malas no portão Dessa vez larguei de mão Acho que não dá, mas agora é tarde Trombe os brother, parte pro bailão Que hoje eu tô na intenção De arrumar duas e levar pra bate Encontrei minhas malas no portão Dessa vez larguei de mão Acho que não dá, mas agora é tarde Trombe os brother, parte pro bailão Que hoje eu tô na intenção De arrumar duas e levar pra bate Alemarque no beat Só pedrada Tu terminou comigo Eu fui sair com os amigos Juntei o balde na noitada Deitei duas no colchão Tenta lembrar como nosso amor é lindo Eu na cama com a chuca E você no coração Lembra de quando a gente se conheceu Lembra de como a gente se envolveu Tu deram um sonho, o nosso santo bateu Agora fala a verdade, que tu quer eu Agora fala a verdade, cê ama eu Agora fala a verdade Encontrei minhas malas no portão Dessa vez larguei de mão Acho que não dá, mas agora é tarde Trombe os brother, parte pro bailão Que hoje eu tô na intenção De arrumar duas e levar pra bate Encontrei minhas malas no portão Dessa vez larguei de mão Acho que não dá, mas agora é tarde Trombe os brother, parte pro bailão E hoje eu tô na intenção De arrumar duas e levar pra bate Alemarca no beat Só pedrada Diretamente é Responde, love, fuck Responde, love, fuck